Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime. E finalmente saiu o episódio 1 do Anime Nagatoru-san, dublado oficialmente. Lançou ontem, dia 11, mas eu só tô gravando esse vídeo dia 12, porque ontem foi uma correria. Vários de vocês me mandando mensagem no WhatsApp, lá no Discordia, lá no Instagram, aqui mesmo no YouTube, falando o que você achou, o que você achou, o que você achou da dublagem, o que você achou. Só que eu ainda não tinha visto, por isso que muitos de vocês ficaram sem resposta. E também porque muitos de vocês vieram dar opinião e também me dar spoiler, eu não queria ver spoiler nenhum. Por isso que eu não respondi nenhum de vocês, porque eu quero ver e ter uma reação bastante espontânea aqui desse primeiro episódio dublado. Tô muito ansioso, porque eu quero muito ver como ficou as vozes dos dubladores com a personalidade da Nagatoru, a personalidade do Senpai, com a personalidade dos personagens, porque eu já ouvi as vozes deles antes, mas eu quero ver como vai ficar com a personalidade da Nagatoru, do Senpai, da Gomotchan, da Yoshi, da Orihara. Da Orihara não, porque ela não aparece na segunda temporada. Já tô pensado na segunda temporada, desculpa. E eu tô muito empolgado pra poder estar assistindo esse primeiro episódio, eu me contive, mas me contive mesmo, porque eu queria muito trazer o react desse primeiro episódio. Mas a gente vai continuar, galera, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra criar nosso trabalho, vídeos novos todos os dias, você tá na descrição do vídeo, meu site, Facebook, Instagram, isso tudo que você já sabe, que eu sempre falo com vocês, e bora logo pra esse react, porque eu quero muito assistir, que eu tô muito ansioso. Ah, então você é meu senpai. Começou, hein, galera, começou. Os passarinhos, né, que nem parece ser Nagatoru-san. Parece que eu cheguei no Kionjinho, velho, isso aqui. Vamos lá, vamos lá, essa meiazinha no varal. Homem pescando. Eu tô pensando em fazer, em tá assistindo com vocês lá no Discord, toda terça-feira, né, porque toda terça-feira vai lançar um episódio novo, né, toda terça-feira um episódio novo do gado. Aí eu tô pensando em assistir com vocês lá no Discord, porque lá eu consigo transmitir minha tela. Ih, caras menininhas, já começou as meninas. Ó, já gostei das vozes das meninas, hein. Diego Malfambu, essa não é nada, gente. Essa musiquinha é tão linda, velho. Já fica empolgado só de ouvir essa musiquinha. Escolhinha deles. Pantaçãozinha de arroz. Ó, o sapinho. Ele mora no interior, né? O que é isso, caralho, o que é com você? Um monte de gente sem cara. Falei, meu querido. Esse abonetezinho. Ó, que legal esse abonete, como fica, amarradinho. Chegou, hein. Calma aí, menina. Risadinha, velho. Caralho, hein. Ai, deu empolgado, gente. Não, mano, eu tô muito empolgado. Vamos lá, cê pai. Meu Deus, a voz da Gomotinho, velho. Ó, tá nem pensar. Eu sei que vocês gostam dela. Menininha. Senpaizão. Ah, velho. Como assim a voz da Yoshi ficou desse jeito, cara? Tô até com mão, ficou do jeito. Quem tá acostumado a falar, ih, tia, desse jeitinho. Não gostei, não. Fiquei triste agora. Vai, Senpai, entra aí, pô. Carinha dele. Ó, recepção, menina. Eita, calma, Senpai. Relaxa aí, Senpai. Nossa, essa voz da Sakura. Gostei da voz da Sakura, não. Desculpa. A voz da Senpai ficou boa. Caraca, velho. Pior que a voz da Senpai ficou boa, velho. Caramba. Vamos lá, hein. Eita. Mano. A voz da Sakura tá... Não tá do jeito que a gente gosta. A gente tá acostumado a querer lá, Senpai Kun. Aí vem com essa voz aí, ah, velho. Não gostei, não. Desculpa, tá? Essa voz da Megumi, dublado. Não sei se é a mesma, né? E aí, caramba. Calma, gente. Cara de nerd, tadinho, velho. Calma, Senpai. Calma, relaxa. Relaxa o toba aí, meu querido. Nagatoro? Não é Hayati? Gente, me desculpa. Eu não gostei da voz da Sakura, não. Vou ser bem sincero. Não combinou. Não tá acostumado com ela falando... E aí, Senpai Kun. Agora tá muito ousada, assim, não é? Saco não é assim. Nossa, que bom. Não sei, Senpai. Pergunta pra mim, onde tá essa borracha? E... Tá vendo? Não é? Não sei. Não sei. A voz da Saco não tá legal. Eu vou te proteger. Tadinho. Tadinho, gente. Você pode ficar com o menino, cara. Two pixel. Two pixel. Two pixel, velho. One pixel, mano. Que é bom, me desculpa. Eu gosto da dublagem japonesa, mas... Nada melhor do que a dublagem brasileira. Mas que não tem... Viu? Ah, a voz da Gomotchen, eu gostei, hein? Curtiu esquisito, hein? Eu gostei da voz da Gomotchen, da Yoshi. Não sei. Acho que da Yoshi e da Sakura não encaixaram. Tem que ouvir mais pra... Poder perceber... Ah, é. Perceber melhor. Você é o meu senpai. Ah, caramba, velho. A voz da Nagaturo ficou boa. Gostei. Ficou com um pouquinho de voz de criança. Mas é porque a Nagaturo... Tem 15 anos só, né? Então, não é que... Ela é uma criança ainda. Ficou boa, velho. E aquela ali é a presidente, né? Aquela ali... A personagem feminina é a presidente. Hum... E isso reforça mais ainda... Que o senpai tinha uma quedinha pela presidente. O Donan admirava muito ela, né? Porque essa menina aí é a presidente, entendeu? Ele se inspirou na presidente. Porque era a única menina que ele tinha mais contato. Entendeu? Por isso. Tanto que depois muda pra Nagaturo. Você é o Sigis Frey, não é verdade? Caramba, velho. Não, velho. Tá muito bom, velho. Pelo menos dois, velho. Nossa, velho. Nossa. Calma. Calma, Nagaturo. Relaxa. É a presidente, tá vendo? Durona. Grandona. Que besteira. Você ainda é linda. Caralho, não aguento, velho. Gente, eu já assisti o primeiro episódio mais vinte vezes. A dublagem tá fazendo o episódio ter graça, velho. Ou é porque eu gosto muito de Nagaturo. Deve ser isso também. Vamos ver ela reproduzindo. Nunca segurou a espada, tem certeza? Não, não sei. 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 Caraca, ó. Coração dele, como ficou. Puta, ela achei a mulher da minha vida. E ela ficou um pouquinho corada, tá vendo? Oi, impressão minha. Ah, tá. Ela tá imitando. Esqueci mesmo. Tá imitando. Esqueci. Desculpa. Ô. Tem uma percussão na mão aí. Parra de boa. Calma, meu querido. Cara, tá muito boa a voz de Senpai, velho. Na moral. Eu acho que tá melhor até do que a voz de Nagaturo, assim. Não que seja ruim. Nagaturo tá muito boa. Muito boa mesmo. Mas o Senpai, eu acho que conseguiu superar, velho. Caramba. Caramba, velho. Vai chorar, não. Já odeio, velho. Cara, tá muito bom, velho. Tá muito boa, velho. Tá muito boa, velho. Nojento. Muito nojento mesmo. Que emoti. Caramba, velho. Caramba, velho. Tá parecendo escola brasileira, né, gente? Meu, não. Não é porque os garotos iam ficar desse jeito, né, velho. Cara, o cara tá botando tudo, velho, no Senpai, na moral, velho. Ele tá botando a vida dele ali pra dublar o Senpai, porque tá ficando muito boa, cara. Meu Deus, mano. Tá muito boa a dublar o Senpai, gente. Muito boa. Eu vou ficar com isso. Foi só uma brincadeirinha. Caramba. Tchauzinho. Até mais. Ué. Não fala. Tchauzinho, até mais, Senpai. Cadê o Senpai? Senpai. Senpai. Por que ela não tá falando Senpai toda hora? Senpai, você não ficou bravo, ó. Imaginação desgraça, velho. Ué, tá chorando agora? Poxa, gente. Poxa, gente. Porque realmente tu tava sem pai, sem pai, sem pai. Por que ele não tá falando Senpai toda hora? Você que tão adaptando por português? Porque... Agora falou, pelo menos, né? Começou a tentação. Então, seu paninho. Eu lavei o lenço pra você. Eu lavei o lenço pra você. Caraca. Nossa, confia aí. Hum, já ganhou um pontinho, né, Senpai? Caraca. Hum, 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 hum. Pô, o monstro aqui é bom implicar com o... Implicar com ele. Força, Senpai. Ó, explorando. O que você tá fazendo aqui? Quer essa? Então, não tem mais ninguém aqui? Sozinho, isso. Hum, 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 hum. Ai, caralho. Coração, já desculpa. Me apaixonei, velho. Tô apaixonado. Nossa, mano. Ficou tão bom. Em português, quanto em japonês essa parte, velho. Tô apaixonado. Desculpa. Tô apaixonado. É pena que eu nunca vou conhecer a dubladora, porque sou pobre. Hum, hum. Hum, hum. Olha só, vamos apimentar um pouco mais as coisas. Hum, hum, hum. Com certeza a gente deve... Hum, hum. Hum, meu Deus, gente. Tadzinhos, gente. Céu, pai. Então tá bom. Eu te desejo. Vai ser vestida. Caramba. Vai ser vestida. Vai ser vestida. Vai ser vestida. Vai ser vestida. Hum, muito suspeita. Eu não tenho nada ainda, senpai. Não, porque eu só tô tentando visualizar a sua silhueta. Hum, silhueta, né? Eu tive a chance de desenhar uma garota assim. Não vivo na minha frente. Caraca, hein? Nunca tive a chance de desenhar uma garota assim, né? Bonita. Charmosa. Sim, sim. Hum, eu vou te dar uma recompensa. Hum, eita. Aí sim. Que recompensa é essa? Hum. Isso aí é segredo. Agora, força, força, vamos. Força, força, vamos. Eu não lhe. Pra essa tal recompensa. Esse negócio de força, força, vamos aí. Se eu mantiver a calma, eu não consigo desenhar. Sacelo. Não sei, não. Agora, não sei. Tem que parar de pensar um pouquinho ainda. Negóis de força, força, vamos. Quem tá acostumado, né? Gambari, gambari, senpai. É, né? Poderia ficar, vamos, vamos, senpai. Vamos, vamos, senpai. Eu acho que ficaria melhor. Eu acho, né? Essa é só minha opinião. Força, força, vamos. Vamos. Meu Deus, tadinho. A maior trolaje do mundo. Uuuuuh. Hum, mocha. Caralho. 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 O diálogo deles dois tá muito bom em português, velho. A adaptação ficou boa, ficou boa. Tá com essas partes, é, vamos, vamos, força, força, senpai, força, força, vamos. Não curti muito, não. Preferia muito que fosse. Vamos, vamos, senpai. Hum, é, perfeitinho. Caralho. Tadinho, velho, mano. Tá muito bom, velho. A dupla, a, 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 a voz senpai, velho. O cara tá botando na vida, gente. Tá botando na vida. Dá até pena, cara. Na moral, dá pena. Caramba, mano. Vai tá muito bom do senpai, velho. Olha que guai, não tem gubapu, pelo amor de Deus. Mano, tá muito bom, velho. Caramba, velho. Franguinho Ai, caralho Tadinho, dá solução Ó Não quero não, tô fora Tô fora de recompensa, né Furada pura Sempai, Sempai, Sempai 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 Sai fora, Sempai Caralho Caralho, zoei, velho Tentação, velho Caralho Claro que é mentira, né, Sempai Pô, dando mole aí, meu querido Nossa Vai dar mole, cara Hum Caralho Ai, caralho Ai, caralho Ficou pena Ficou mal aí Não, tá Não Eu tô com tudo bem Ficou nada demais Ai, velho Não, não fico Eu sou homem de ferro Pentilha, né Eu sou a maior pentilha Tadinho, velho Ah, uma tadinha Agora, velho Não consigo ver o Loli Sempai Assim, né, apanhando Coisas desse tipo Sempre aconteceram Eu já sei como lidar com elas Eu já sei como lidar com elas Tadinho Ai, eu vou chorar Cadê minha água Cadê minha água Eu nem me lembro O direito do rosto Daqueles garotos Tadinho Sempai, gente Tô chorando assim, tá vendo Ah, mas ficou muito bom, mano Ah, velho Nossa É que é menina, né, Sempai, pô Cara, velho Cara, velho É bem nojento Vem, diz logo Qual é o seu nome? Hum Hayashi Nagatoro Hayashi Nagatoro Mano 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 A dublagem brasileira A dublagem brasileira A dublagem brasileira Ferrou o capítulo 71 71, 72 Meu Deus Meu Deus Gente O que o diretor de dublagem fez Gente 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 O que Que o diretor de dublagem fez Com a obra Nagatoro-san Mano Ela só vai revelar Que o nome dela é Hayashi Nagatoro No capítulo 71 71, 71 70, 71 Se não me engano Na capítulo 72 Quando a irmã dela Chega e fala Que o nome dela é Hayashi Até aí E o senpai Não ouvia A Nagatoro Nunca valia pro senpai Que o nome dela Era Hayashi Ela simplesmente falou Meu nome é Nagatoro Pode me chamar Nagatoro Porque Nagatoro É o sobrenome E as pessoas lá Chamam pelo sobrenome Ai Ah mano Aí o cara vem Gente Sabe o que que é isso? Pessoa que não lê mangá Não acompanha a obra É isso Eu acho que o diretor Não leu a obra toda Eu acho que só viu ali Os 12 primeiros episódios Talvez possa ter lido O mangá Mas não O mangá até o 46 Porque é onde Onde termina a adaptação Eita Onde termina a adaptação Da primeira temporada E não leu o resto Porque isso aqui foi Um tiro Na obra No pé E pá Porque aí estragou Toda a emoção Do capítulo 71 Desculpa Galera eu vou estar fazendo Uma análise Da dublagem Não do episódio Das coisas Ah Nagatoro E o senpai Assim não Uma análise da dublagem Da dublagem De cada personagem O que eu achei Os erros A falta de atenção Que eu acho Que o diretor Teve na hora De adaptar Algumas coisas A adaptação Do japonês Para o português Porque senão Eu não vou conseguir Falar tudo nesse vídeo Porque esse vídeo Já está ficando Muito mais muito grande Mas eu prometo Que eu vou estar Fazendo uma análise E talvez eu vou estar Soltando já Amanhã para vocês Vou ficando por aqui Tamo junto meus otakus Lindo e maravilhosos Fui Fui E aí E aí E aí